E aí pessoal, tudo bem com vocês? Falando de anfíbios, o único anfíbio que é criado comercialmente no Brasil é a rã-touro-americana. E pra ela ter todo o seu ciclo de desenvolvimento, né, vamos falar assim, do nascimento até o abate, leva ao torno de 6 a 7 meses. E durante esse período, existem algumas classificações pra esse animal, né, durante as fases de sua vida. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês como são essas classificações pra rã-touro. Quando os ovos eclodem, esses girinos são chamados ou de G1 ou de larva inicial. Nesse processo, nessa etapa, né, o girino ainda não entrou na metamorfose. E ele tá desenvolvendo o seu pulmão, né, ele desenvolve o seu pulmão nessa G1, que dá a capacidade do girino vir até a superfície e respirar o atmosférico. Dando sequência, a G2 se trata da fase que se tem o início da metamorfose. Nessa etapa, os girinos já começam a se alimentar, né, eles começam a buscar alimento. E também é possível ver o desenvolvimento, né, o início do desenvolvimento dos membros posteriores. Já na G3, os membros posteriores, eles estão quase completos. Quando se chega na G4, os membros posteriores, eles estão completos, né, eles estão idênticos a como eles vão ser quando o animal for adulto. E nessa fase, os braços, eles já estão prontos, porém eles estão internalizados dentro do girino. Então você nota uma pequena deformação no girino, porque o bracinho ainda tá escondido. E por fim, chegamos na G5, que é a fase na qual os braços já são externalizados, né, eles são colocados pra fora. E o animal para de se alimentar, porque nessa fase, começa o processo absortivo da cauda, né. É o processo que o animal já tem os braços e as pernas pra fora e ele começa a absorver a sua cauda, né, pra ficar igual ao animal adulto. Quando se finaliza esse processo, né, que vai do G1 até o G5, o animal, ele vai estar exatamente igual ao adulto, porém ele ainda não é um animal adulto, né. Ele é considerado como um imago, né, que é semelhante. Ele é idêntico ao animal adulto, mas não é um adulto ainda. Esse processo de imago, ele vai, né, desde quando ele termina a metamorfose até quando ele supera o peso de 50 gramas. Quando ele supera o peso de 50 gramas, aí ele já é considerado uma rã, né, um animal adulto. Depois de saber todas as fases, né, do que o girino passa, isso ajuda muito, né, a escolher melhores manejos pros animais, né, tendo em vista em qual fase o animal se alimenta, em qual fase ele não se alimenta. Então, é muito importante pra você, produtor ou zootecnista, né, ou até curioso da área, que saiba essas fases pra poder ofertar um melhor manejo pro seu animal. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né. Se vocês gostarem, deixe seu like, também se inscreva no canal e comentem aqui embaixo. Agora, sigam as nossas redes sociais, né, porque a gente também tá lançando sempre post novo lá, né, sempre trazendo bastante informação pra vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima.